Eu já tô pronta pra ir, pra ser um perfuminho gostoso, o meu cabelo, olha que cabelo bonito, olha, como cresceu, hein, meu amor, olha. Tô indo a cada um colega minha ver ela, contar as novidades, saber de novidades também, se ela já tá boa, como que ela tá, que eu fui ao médico, que o médico é simpático e muito bom, lembrar das coisas boas. Não vou ver se ela tá bem, só que tá sol, meu irmão, sei não, vou ter que pôr uma camisa pra andar no sol. Vocês falam assim, ah, mas tem um horário de ir, meu horário é quando eu tô com saúde, porque eu tô bem, não tô sentindo nada. Aí eu aproveito o tempo pra sair, pra ver a natureza, quando eu tô disposta, se eu não tô disposta eu fico deitado assistindo filme em casa, é, meu irmão. Aí eu não saio, se tiver com a barriga inchada eu não saio, o que eu fiz, né? Eita, mulher bonita! Aí, aqui, é nóis, mulherada, pronta pra se divertir nas ruas da cidade. Vou ir na casa da minha amiga. Falou a mesma coisa aqui. Bora, meus amores, que o dia hoje é uma criança. Ai, meus amores, a alegria do meu gatinho é eu ficar lá fora, cuidando do serviço, né? E ele brincando comigo, mas agora eu vou ter que sair, porque nós não podemos parar. Eu tenho que gravar, eu tenho que visitar minhas amigas, e eu tenho que ver o mundo lindo que Deus fez e me alegrar, porque eu me divirto assim. Minha felicidade é se alegrar. Olhando a natureza. Então entra, valentinho. Valentinho. Esse valentinho de mamãe. Muitinho. Já entrou lá dentro, já me abraçou, já me beijou. Já disse que me ama o valente. Eu também amo ele. Né, meu filho? Você é um vencedor também. Melhorou. Às vezes eu seguro na mão, o celular, mas... Às vezes não. Saio de cada um colega e... Olhando na casa do outro colega, ver se ela já sarou do olho que ela operou. Gostou, meus amores? Do meu chapéu, da brusa branca, da camisa branca. Parece uma camisa boa, essa camisa é de marca. Muito boa. Ó, uma coisinha, ó. É de marca essa brusa. Muito boa. Pensa na camisa ótima e bonita. Donou com o meu chapéu, né, gente? Meus amores, tô indo já. Já desci aí lá, encomendo na casa da colega minha. Agora tô indo lá na casa outra. Ver se ela tá na casa dela já ou se ela tá na casa onde ela tava ficando. Esperou do olho, igual eu falei, né? Aí eu vou lá ver se ela tá lá, se ela já foi pra casa dela. Porque eu acho que já tem mais de um mês já, gente. Bora, meus amores, se divertir. Ai, gostou, tá? Ó o ventinho. Que bom. Amo andar de bicicleta. Eu já falei isso? Falei, né, meus amores? Eu falo toda hora. Gente, olha, não tem coisa melhor. Sai um pouco. Meus amores, já tô indo pra casa. Meus amores, fui lá. Ela tá na casa dela já. Deu uma ajuda lá, consertando a porta pra ela. Agora eu vou embora. Cuidar lá em casa. Na verdade, eu chego em casa, mas vou ficar assistindo TV no quarto. Sentar. Bom, filha, eu fico sentada assistindo TV no quarto e não tô assim me esforçando demais de ver que eu esforçava não, gente. Tô me cuidando mais, né? Só de eu andar de bicicleta, sair, meus amores. Eu já tô fazendo é muito. Sabe por quê? Porque se eu não fosse uma mulher batalhadora, eu nem saía de casa mais. Assim, o encontro não operar, né? Mas eu tô firme e forte. Sou mulher de fé. Graças a Deus. Ai, que árvore bonita. Gente, olha. O encanto dessa árvore. É linda, meus amores. Olha, observa, vocês aí. Quando vocês me verem, além de ver minha beleza, olha o lugar que eu tô olhando, que é lindo. Olha. Muito bonito. Isso me faz feliz, olhar os passarinhos, a voana, gente. Bonitinho. Parece canarinho, amarelinho. Aí, ó. Coisa linda. Pra casa. Assisti um filme. Bonitinho, amarelinho. É lindo os passarinhos, né? Parece que são um casazinho. Meus amores, tô indo. Já tô indo pra casa. Olha, meus amores, eu já falei isso, né? Ninguém tem que editar os vídeos. Às vezes a gente fala repetido, porque a gente não sabe o que a gente falou no outro. A gente esquece, meus amores. Vocês falam, nossa, a Sueli falou repetido alguma coisa. Porque a gente não lembra, às vezes, o que a gente falou no outro. Quem tem que editar é a Tini, que vê isso aí que tá repetido duas, três vezes. Porque pra dar continuação no vídeo, a gente fala, às vezes, continuo indo pra casa. Aí chega lá, a gente liga, cheguei em casa. Aí o povo, aí daqui a pouco, liga de novo, tô em casa. Gostoso, né? A casa da gente é o melhor lugar. Você faz o que você quer. Você fala, não, vou deitar, vou dormir. Né? Meus amores, eu tô em casa. Como eu falei pra vocês, que chegar em casa, assistir um filme, e eu quase não... Aqui em casa eu fico mais de repouso. Quando eu saio, eu saio, depois eu fico de repouso. Quando chego em casa, assistir um filme, a Jane prepara o almoço. Eu chego cansada. Tudo que eu vou fazer assim, sabe, meus amores? No sol quente, ando de bicicleta, aí quando chego, aí eu fico de repouso. Tá certo que eu tô querendo mexer na horta, mexer com a terra, a natureza, mas... Tem que descansar um pouquinho. Vou almoçar, a Jane vai preparar o almoço. Fui lá na casa da minha amiga, ela tava se recuperando, já tá na casa dela, e voltei embora. Eu vou assistir um filme, adianta vai assistir no Harry Potter. Não sei o que ela acha naquele filme, meu Deus do céu. Tem um monte, meu amor, mais de dez filmes do Harry Potter. Aí fica aquela coiseira de magia, aquele povo de uma cor, roupa de uma cor esquisita. Não sei como que a Jane gosta de Harry Potter, gente. Quem gosta, deixa um comentário aí. Eu nunca gostei. Eu gosto de cores, eu gosto de felicidade, alegria, de cachorros, de coisa assim que traz vida. Harry Potter nunca foi fã. Não sei como minha filha sempre gostou disso. Tem um monte. Tem um filme de Harry Potter todinho. Pra mim não faz falta, porque eu não gosto. Não tenho nada contra não, né? Porque as meninas do canal devem ter alguém que goste também. Gosto de filmes de família, românticos, bíblicos, realização, de ação. Também gosto. Tem romance também no meio, eu gosto. Não gosto muito de luta e de tiro, não. De terror eu não gosto de jeito nenhum. Não gosto muito de terror. E nem assisto. Né, sim? Alguns momentos depois... A Jane adorou o feijão. Diz ela que foi pra cozinhar, parecia feijão velho, mas ficou mais gostoso. Olha, meus amores. Tá gostoso de o outro. Então, viz, Jane, parece que tá gostoso mesmo. Você falou, Ruião... Você põe o calabresa dentro? Vou ter um pedaço de bolsinha pra não ficar no feijão. É. Pra esperar ferver pra nós almoçar. Bora almoçar junto com a gente, meus amores. Estamos animados aqui na fé em Jesus Cristo. Almoço pronto, gente. Gente, hoje não tem salada. Primeiro porque eu não comprei. Se tivesse um bebê não ia fazer. Segundo, gente, que eu tô morrendo de fome. Não tô dando conta de esperar a salada. Então eu vou comer essa comidinha assim mesmo. Sem salada. Mas tem bastante feijãozinho, arroz, enfim, né? E abobrinha minha mãe vai cortar amanhã pra mim fazer. Hoje vai ser isso aí mesmo. Tchau. 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 Olha que pequenininho Que bonitinho O papai é bom gosto, pequenininho Gente Teve uma pessoa que comentou no vídeo Falando que Eu não sei se vai dar pra ouvir o que foi lá embaixo Tem gente no mercado Que eu compro tudo que eu quero e minha mãe não compra nada Agora que eu lembrei Que eu não comprei nada pra mim Preciso comprar alguma coisa pra mim também Ela comprou o queijo Não comprei nada Nem o bior de tomate Pior que nem tem Mas no dia da compra eu nem procurei Acabei de chegar do mercado Vou mostrar aqui as comprinhas pra vocês E lá eu falei sobre um comentário Que eu li no vídeo de compra E fiquei bem intensativa Em relação a esse comentário Na verdade eu não compro nada pra mim Quem come laranja todo dia Quem que gosta de laranja Minha mãe Comprei pra ela Se for pra mim comprar coisa pra mim Vou comprar só besteira Gente Eu gosto de besteira Vou falar a verdade Gente Falaram que eu compro as coisas só pra mim Quem que gosta de uvinha Quem que gosta de laranja Quem que gosta de banana Hein Quem que gosta de maçã Né Parece que eu Falaram que eu compro as coisas só pra mim Aí gente Eu fui no mercado Falei Não Realmente eu não comprei nada pra mim Aí que eu comecei a pensar Falei Eu fui fazer compra Não comprei nada A mãe comprou Você tem o meu que eu gosto Você gosta da Dio A mãe comprou o queijo pra ela As coisas pra ela Aí comprei duas passatempo pra mim Porque eu mereço também Um monte de fruta desse Duas passatempo Um miojo de galinha suave Porque não tinha de tomate E não achei E um chipinho desse aqui Que eu comprei pra mim Gente Ai esse refrigerantinho aqui Tava passando tão mal do estômago lá embaixo Que eu olhei esse refrigerante Eu falei Meu Deus Eu preciso beber isso Pra não melhorar Eu tô com estômago muito ruim Gente Eu não sei o que aconteceu O que que eu comi que fez mal Aí gente Eu vou mostrar as compras aqui Eu comprei essas becerinhas aqui pra mim Passatempo O chips E o miojo de tomate Comprei banana Comprei duas maçãs Comprei dois chuchus Comprei três limão Porque minha mãe gosta de limão Comprei um shampoo desse aqui Que tava na promoção R$7,95 Comprei um queijo alado crioulo Pra fazer pão de queijo Dois tomates Porque tem tomate ainda Essas buchinhas aqui pra lavar louça Laranja eu comprei bastante Comprei essa manga aqui E uva gente A uva foi R$8,00 Viu Mais cara que as besteirinhas Que eu comprei pra mim Então gente Essa comprinha aqui Nenhum mercado Foi R$39,32 Tava muito barata A laranja não Tava R$2,25 Eu acho A uva R$1,19,00 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 Porque eu comprei Esse aqui Talvez da sorte Cadastro Fábio Vou cadastrar O código aqui Entrado, né Tá tanto pisado R$1,19,00 Então gente Tô fazendo campanha Aqui Propaganda de graça Bom dia Niquinho Tá fazendo aí Na sua caixinha Ih O celular Tava travando Gente Eu não sei o que acontece Com o celular Sinceramente Tô formando aqui O leite Gente Pra fazer um pão de queijo É bem cedinho Gente Bem cedinho E o Niquinho Me acordou de novo Às 5 da manhã Vou estar na porta Vocês acreditam? Vou abrir um pouco Essa janela aqui Ó gente O tempo tá bem de chuva Hoje Ontem choveu Graças a Deus E tá assim o dia Bem Carinha de chuva mesmo Deixa eu Abrir aqui Um pouquinho Pra arejar Mas não pode abrir muito Porque ele tá ventando bastante Mas eu acho Que hoje é perigoso Nem ficar meio de chuva Gente Ó Aí eu vou fazer um pão de queijo Tô com vontade Já coloquei as coisas Aqui em cima da mesa Vou usar essa bacia Sal Três ovos Qualquer coisa Eu coloco mais um Porque esse ovo é bem pequenininho Esse queijo ralado crioulo O polvilho Esse é polvilho doce Óleo E o leite Minha mãe já tá lá Falando que não gosto de olho Mas tem que colocar Pelo menos um pouquinho Bem pouquinho Eu coloco bem pouquinho Geralmente Minha mãe tá deitada ainda Dormindo Não sei porquê Porque Oito horas Oito horas da noite Já tava deitada Não sei porquê Que tá dormindo ainda Tá com dor Tá com dor Mas você tava dormindo ontem, né Que horas foi dormir Graças a Deus Eu durmo bem Bom dia, meus amores Absurdo isso E eu fui dormir Minha semana tem que ter um bom dia Acho que foi dormir uma da manhã Por aí E acordei cinco Porque quem que me acordou, mãe? O Nicolas Meu filho O que ele fez? Você viu, né? Meu filho ensina a gente a cuidar da vida Aí, gente Eu ontem passei pano na casa toda Tava passando pano e tal Até o balde aqui, gente Tava precisando limpar, sabe? Limpei meu quarto também De todas as coisas e tal Enfim Correria da vida Olha aqui Olha aqui, meu Deus Quem foi que me acordou de novo hoje? Às cinco e meia da manhã Hein? Agora virou a rotina, gente Todo dia Eu quero acordar Todo dia Todo dia Porque eu não aceito que feche a porta Não aceita, gente Eu não sei O que acontece com esse gato Eu tenho que ir lá Porque o leite é perigoso dela Eu vou desligar já Tá bom já Tá esquentando um pouquinho, né? Mas eu vou esquentar na panelinha Vou pegar ali Ó, gente Coloquei o leite nessa panelinha aqui Né? Acho que tem o suficiente Se precisar de mais Eu coloco mais depois É... Vou pegar um pouquinho de óleo Tenho que pegar um copinho Pra medir Mas eu vou colocar meio copinha Não Bem menos que meio A mãe fala que não gosta de óleo, né? Conheço pessoas Que tem... Deixa eu lavar esse copo aqui Pra essa mágoa Conheço pessoas Ontem eu coloquei o feijão em potinho, gente Ó, a panela tá aqui Lavei a louça Aí só tem esse copo e esse trato aqui Essas pessoas que têm 90 anos E comem... Bebem muito óleo, hein? Bem não faz, né? Mas... É questão de cada organismo, né? Tem gente que faz mal pra mim Não faz mal pra você E vice-versa Aqui, gente Vou misturar esse pouquinho de óleo aqui, ó No leite E eu vou tentar usar todo esse leite, né? Ui! Tá quente? Vixe! O pano tá ali, gente Porque ontem choveu Começou a entrar água por aqui na porta Acredita? Aí Minha mãe lavou um pouquinho de roupa também Ontem, gente Tem coisa que a gente não grava, sabe? A gente vive na correria, né? Olha lá, ó A roupa Não, 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 não Bom dia Já dei bom dia, já Já coloquei ração Já dei bom dia, gente Já vi as artes que eles aprontaram Tem galho de árvore ali na frente Coloquei pra esquentar ali E vou colocar o... Esse aqui é de um quilo, sabe? Aí eu vou fazendo em várias vezes Que eu faço pouquinho quando eu faço Mas você pode usar um pacote de 500 gramas Que dá certinho A medida, sabe? E um pacotinho de queijo ralado Três ovos E um pouquinho de óleo E um pouco de leite Acho que é um copo desse aqui, ó De leite Viu? Essa medida Mas eu posso colocar as medidas na descrição Ó, gente, é polvilho doce, né? Aí eu vou pegar, vou abrir a massa E jogar o líquido que eu esquentei agora, né? Que é óleo com leite, né? Que se chama escaldar a massa, sabe? Meio que cozinhar a massa Aí depois eu coloco o resto dos ingredientes, né? Não pode esquecer de colocar sal, tá? Porque o biscoito sem sal é muito ruim Aqui, gente, tô escaldando essa quantidade de massa Se eu ver que tá muito mole, eu posso colocar mais massa Posso colocar mais um ovo Se ficar muito duro Então, tipo assim Eu faço por olho hoje em dia, sabe? Não tenho dificuldade nenhuma Aí já vou misturar aqui logo Porque eu acabei de jogar, né? E colocar o resto dos ingredientes Quebrar os ovos aqui dentro dessa panela mesmo E ir colocando É assim que eu vou fazer Coloquei o ovo Coloquei o queijo ralado Agora eu vou colocar o sal E vou misturar, gente Não tem... Ó, sal Não tem erro, gente É muito fácil, muito simples Agora eu vou mexer, né? E é isso Se precisar de mais líquido Aí eu vou colocar mais um ovo Eu já coloquei leite Eu vou colocar essa quantidade de leite mesmo Eu não posso exagerar no leite, gente Porque eu tenho muito olor a essa lactose E esse leite da fazenda que minha mãe compra Ele é muito forte Aí eu evito, assim, colocar muito, muito, muito E não é que eu acertei o ponto de olho de novo, gente Nossa, eu tô cansada de tanto acertar Eu sempre acerto o ponto, gente Só de olho Eu coloco a quantidade, ó Tem um pouquinho aqui Sobrou só um pouquinho E eu sempre acerto, gente Já vou pegar a forma Já vou untar já E vou acender o forminho Pra adiantar tudo Mas aí agora é mexer, mexer, mexer E fazer as bolinhas, né? Já misturei a massa, gente, ó Eu desliguei a internet do celular Ficou ótimo, gente Parou de travar, sabe? Eu acho que é a questão da internet Começa a chegar as mensagens Começa a travar Tem que ter um celular só pra gravar É um celular pra minha mãe mexer, né? Eu acho Aí, gente Eu vou untar a forma Com óleo Colocar na forma E colocar pra assar Não tem muito segredo, não Essa tá um pouquinho mais firme Que vai dar pra fazer bolinha fácil Tem vezes que eu faço um pouco mais mole Mas fica bom do mesmo jeito, gente Não tem erro E uma coisa que eu vou falar pra vocês Experimenta a massa, gente Pode experimentar Como eu coloquei o óleo e o leite fervendo Então ela... O ovo já cozinhou praticamente Então pode experimentar Você vê se tá boa Se o gosto tá bom Se tá bom de sal Então eu sempre experimento A massa é uma delícia A formação é importante, gente A massa é bem grudenta Grudenta, né? Então você tem que passar óleo na mão Não tem nenhum que tá muito perto um do outro Então, gente Eu coloquei três nessa aqui Que eu tava querendo evitar a fadiga De ficar empurrando, sabe? Pra não grudar um no outro Então Fiz assim mesmo Vou colocar lá dentro Agora o forno Ah, tem um de cada tamanho, gente Eu não fico muito Nisso de... O forno já tá pré-aquecido Que eu deixei Tem um de cada tamanho, gente Tem uns bem grandes Uns bem pequenos E vai crescer, tá? E aquela forminha lá Vou colocar ela ali Que tem três nela Mas como o forno é grande Eu falei Ah, gente Três Ah, o forno é grande Eu falei Vou ficar empurrando aqueles lá Aqueles lá já tá perto Já um do outro Que cresce, sabe? Agora é esperar Gente, olha a diferença imensa Entre esses daqui Com esses Não tô entendendo nada Por que será? Esse daqui parece que tá pronto já Olha Cresceu super Esse daqui tá meio pra baixo Gente, é a mesma receita Qual que é o... Não entendi Será que é o lugar do forno? Ou a forma? Pode ser a forma Que lá tá bem grandão É tipo Aqueles pão de queijo comprado Abaixei um pouco o fogo Gente, eu acho que Forno antiaderente esquenta mais Esse é o mistério Nossa, eu tava querendo queimar Tá vendo? Olha Tem que olhar aqueles lá Esse forno realmente não Tô habituada Gente, queimei minha mão, sabe? E fritei minha mão, quer dizer Tá doendo pra caramba Tem que baixar o fogo no último E olhar se não tá queimando Porque tá bem quente Esse forno eu ainda não me habituei com ele Esses aqui eu olhei E não tá queimando não, gente Mas coloquei no último, gente No fogo mais baixo Pra não queimar Pra terminar de ação Mas a próxima vez Eu posso fazer mais pão de queijo Aqui nessa forma, gente Olha só como ficou Ficou igualzinho pão de queijo comprado Não ficou? Aço até demais Olha, gente O resultado Eu coloquei nessa forminha aqui Porque eu falei Vai ficar todos bonitos igual, né? Mas, ó Ficou maravilhoso, gente Eu vou colocar lá dentro do forno Mais um pouquinho Mas já tá pronto Praticamente, né? Vou tirar uma fotinha aqui, ó Olha que lindos Muito lindos, né? Aí, gente, o ponto Você que sabe Você gosta mais torradinho Menos torradinho Minha mãe gosta de tudo torrado Quanto mais queimar da coisa Mais a minha mãe gosta Ó, gente Depois de acordar a casa inteira Batendo na porta Ó A tranquilidade do camarada Ó Não vale nada Você colocar a refeição dele na mesa Não vale nada Porque ele pede pra mim Colocar a comida pra ele Não gosto que minha mãe coloca Não sei por quê Eu já combinei com o filho Falei, filho, deixa a mamãe dormir Até mais tarde Ele falou Não, pode deixar, mamãe Eu vou cuidar a chá Aí, agora Depois de fazer Tudo que ele fez hoje Eu vou cuidar a chá Ele tá dormindo Ó Ele falou pra mim Isso é um desrespeito Pode dormir, mamãe Um desrespeito Pode dormir Que eu vou cuidar a chá Pode descansar, mamãe Eu tô com ódio desse gato Tô com vontade de acordar Ele jogou lá no meio do mato Olha a folga disso Gente Se você quiser adquirir Esse aplicativo, né? Por um mês Fala que foi eu que indiquei E fala no WhatsApp Que é a Cristiana No WhatsApp eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Então você pode Adicionar lá no WhatsApp Fazer um teste grátis Aí você testa o aplicativo Se você gostar Você pode adquirir Mas tem que falar Que é uma indicação minha, viu? Senão não tem desconto Gente Uma coisa que eu aprendi Nessa série de largados e pelados É Quanto menor a pessoa Melhor Quanto maior Pior Quanto menor a mulher Mais ela aguenta Porque ela precisa De poucas calorias por dia O menor é a mulher Mais menor a bunda Maior é a maior Ó, mas quem tá falando De bunda, mãe? Tá contorrendo a bunda De porra lá, ó Todo mundo pelado, gente Mas ninguém liga pra isso Mas o pessoal quer saber Da sobrevivência, mano Sobrevivência, o quê? Estou obrigada A cada situação Música 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 Música